Pre-pre-pare, pre-pre-pare Aba-fite agora O show vai começar Desenho do Pica-Pau É o quê? Eu tô ouvindo o malte É o quê? Você quer o quê, rapaz? Toma-toma-pica, toma-toma-pau Toma-toma-pica, toma-toma-pau Toma-toma-pica, toma-pico O pica-pauou O pica-pauou Toma, toma pau, toma, toma pica, pica pau Toma, toma pica, toma, toma pau, toma, toma pica Toma, toma pica, toma toma pau, toma toma pica Viola, viola, né, Gabi? Viola É mais rua, não tem jeito As meninas gostam de assistir o desenho do pica pau É viciada, eu tô sabendo E a sul também A sul gosta de assistir o desenho do pica pau A sul gosta de assistir o desenho do pica pau Quero, quero pica, quero, quero pau Quero, quero pico, pica pau Você quer pica, pico, pica pau Quero, quero pica, quero, quero pau Quero, quero pico, pica pau Quero, quero pica, quero pica, pica pau Como é que é? Você quer assistir esse danzinho, ué? Toma, toma pica Toma, toma pau Toma, toma pica Toma, toma pica Toma, toma pau Toma, toma pica Toma, toma pica Toma, toma pico Toma, toma pico Pica pau toma toma pica, toma toma pau, toma toma pico pica pau toma toma pica, toma toma pau, toma 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 pica pau toma toma pica, toma toma pau, toma toma pica pica pau pica pau porque a gente tá falando do desenho pica pau, né? cada um entende como que é, né? mas é o desenho pica pau que ela é viciada Eu descobri, tá ligado, né? A Su gosta de assistir Desenho do Pica-Pau Quero, quero pica Quero, quero pico Pica-pau Quero, quero pico Quero, quero pico Pica-pau Quero, quero pica Quero, quero pica Quero, quero pico Pica-pau Quer que ar senatei ou úmero? aaaaaah, vos e que esse idezinho? toma toma pica father e van toma pica my Going come 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 toma toma picaando pica pal toma pica, toma pica pica pal Toma, toma pica, toma, toma pau Toma, toma pico, pica pau Toma, toma pica, toma, toma pau Toma, toma pica, pica pau Toma, toma, toma Pica pau Pica pau Aligado, swinga minha banda 9325 Mia, 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 mia HMJ Produções É mais uma, não tem jeito É o número da sua preocupação E para a doença